A gente conversa com o presidente do Operário Atlético Clube, o Operário de Dourados, Giovanni Marques. Giovanni, como é que está essa questão do Operarinho? Volta ou não volta para o Sul Mato Grossense? Existe uma grande expectativa da volta desse retorno desse time. Como é que está o trabalho em Dourados? Olha, nosso trabalho hoje se restringe somente à base. Nós não temos projeto ainda de voltar no Sul Mato Grossense, mas nada que impeça. Hoje ficou acertado que fica para agosto ainda, né? Temos muito tempo para pensar nisso aí. Mas diante, por agora, só as categorias de base mesmo, o sub-19. O sub-19, eu já vi a relação divulgada na federação, o Operarinho está lá no sub-19? Sim, com certeza. O trabalho, isso vai ser voltado então só a categoria de base, todas as categorias ou só o sub-19? Não, só no sub-19 por enquanto, né? Nós já temos um sub-15 lá que está trabalhando, mas no momento agora vamos focar no sub-19. Juaninho, com esse retorno do Biratã, o Operarinho Dourados também não poderia pegar essa carona também e conseguir levar para o futebol sub-19 de profissional? Eu acho que agora, Dourados tem hoje quatro times, né? O União que foi daqui, tem o Biratã e o Sete. Acho que agora é a vez do Sete e do Biratã por enquanto, né? Eles estão lá na primeira divisão. Agora é o momento deles agora. Trabalhar, revelar jogadores e é uma região de celeiro de craques também ali na região, né, Giovanni? Sim, com certeza. Ali saiu o Lucas Leiva e tantos outros que saíram dali, né? Então, e hoje temos muitos garotos bons de bola que estão lá, né? O Operar tem um projeto lá, o Operar Solidário, né? É um projeto social que nós temos lá e vamos tocando nessa base aí, focada tão somente para a categoria de base. Pode fornecer jogadores para os rivais da cidade? Com certeza, sem problema nenhum. O Operar está lá para isso mesmo, para formar jogadores. Se não, jogadores que sejam pelo menos bons cidadãos. Como é que está a estrutura para receber esses garotos, que seja ali da região, de Naviraí, de Itaporã, Itaú, ali dos distritos, afinal de contas, tem um amador forte naquela região? Sim, com certeza. Mas no momento agora nós estamos trabalhando a cidade de Dourados, né? Recentemente agora o clube conseguiu uma área para a construção de um CT. Então, a partir do momento que estiver o CT construído, a gente vai pensar na possibilidade de trazer garotos de fora.